Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. A gente hoje vai dar uma saídinha, eu vou levar vocês. Uh gente, tá muito escuro aqui, porque agora tá escurecendo cedo, né? Cinco horas já tá escuro, mas agora já é seis horas. E aí tá assim, ó, eu liguei o flash aqui do do Kei Tai. E aí vamos ver, né? Se dá bom. Pegamos. O que que é? Esse vidro aqui não vai ajudar nada, viu, gente? Olha lá, é esse daqui, ó, o Megadon. Tá estacionando o carro, gente. Tem várias aqui coisas pra pôr no furô. E aí, ó, pra tiradores e tal. Umas pedrinhas aqui, né? Tem várias, né? Aí tem umas coisas bem baratas. Então, isso daqui, ó, pra pôr também no furô. É um leite, sabe? Pra hidratar a pele. Tá em promoção, R$ 4,98. Olha aqui, ó, que fofoura isso daqui, ó. Isso daqui, ó, pra esquentar o corpo. É da Hello Kitty. Vem até uma colherzinha aqui dentro, gente. Olha aqui, ó. Tipo um saís, né? Um saís de banho isso daqui. Aí, aqui, ó, bem grande, ó. Fogãozinho. Ah, e aqui tem de tudo, tudo, tudo. Ah, e uma churrasqueira elétrica. Uhul! Que legal! Ela! Olha o preço. R$ 4,980. Não é Black Friday, tá, gente? Sempre tem promoção mesmo, ó. Aquecedor elétrico. Aí, aqui tem forninho, ó. Olha os forninhos aqui. Ah, esse branquinho tá bonito, né? Mas, olha, ele é meio caro, hein? R$ 12,800. É meio caro a divisão ali, ó. Tem umas coisas baratas aqui, ó. 32 polegadas. Olha aqui. E tá, ó, R$ 28,900, né? Essa daqui também, também, de 30. Essa é a Panasonic. E essa aqui é a Sharp, ó. A imagem da Sharp é bem mais bonita, né? Olha aqui, ó. 50 polegadas. De 42,800 por 39,700. Só que eu não sei a marca dela. Essa marca aqui, ó. Neste 11, neste 11. Tem uma parte de escova e eu tava dando uma olhada em escova elétrica, né? Pra comprar, pra viver. Mas o preço tá meio salgado ainda. Pensei que ia tá mais barato, mas não tá. Tá o mesmo preço, R$ 2,980. Olha, gente, cobertor elétrico, que aqui tem, ó. Tá vendo? O preço, ó, R$ 2,770. Agora pro frio, né? Meu marido tá aqui, ó. Ah! Olha que legal esse, gente. Nossa, muito da hora. Mas eu iria cair, porque de patins eu caí. Desaprendi a andar. Ou não sabia andar. Olha lá, R$ 14,800. E esse de cima, R$ 27,800. Barato, não tá caro, não é? Tava bem mais caro. Olha aqui, ó. Câmera. Que grava em 4K. Como se fosse a GoPro, mas não é GoPro, tá, gente? É outra marca. R$ 9,980. Barato também. Olha aqui, ó. Ela é como se fosse a GoPro, né? E vem acessórios também, ó. É? Muito legal. Olha, gente. Drone. Olha o preço, que barato. R$ 4,980. Mas na nossa cidade não pode andar drone, né? Que é proibido, então... Mas, ó, tá barato, hein? R$ 4,980, né? Pra dar uma brincadinha, ó. Né? Olha aqui, gente. Meu Deus. Olha que legal, gente. Pra andar, pra gravar. Olha o preço. R$ 12,500. Olha o drone. Olha o drone. R$ 179. Esse daqui, meu marido tá falando que é profissional. Esse daqui. Hum, é caro, viu? Esse salário aqui é caro. É um salário inteiro. Gente, olha esse negócio aqui, ó. Pra arrancar o pelo do nariz. Ele é muito legal esse daqui. Eu acho que eu preciso de um desse. Ele é 3, ó. 3 por R$ 780, tá? Um é R$ 178. E o ó, tá aqui pra nós. Tá mais barato. R$ 298. Pacote com 12 rolos. Talvez a gente leva. Ó, meu marido veio ver panelas aqui, ó. Panelas da Tefal. O 50%. R$ 9,999. Isso aqui só tem na cor azul e naquela marrom ali. Marrom ou é preto, ó? Acho que é preto, né? Acho que é 2,800. Olha aí, ó. Marrom, gente. E essa daqui, ó. Azul. E vem com um cabo. Mais, né? Ó, e esse seto aqui, ó. R$ 2,800. É o mesmo de cima, ó. Né? O de... Aqui, ó. Esse número 1 aqui. Ele tá mais barato. Ele tá 50%. É R$ 9,999, né? Gente, vários tipos de perfume com creme, ó. Importados. Olha, eu gosto muito desse daqui, ó. O Encanto. Ele é bem cheiroso. Só que, no caso, é esse daqui, ó. Bem cheirosinho, hein? Parte de beleza, gente, ó. Tem vários cílios postiços. Tudo, ó. R$ 1,000. Ah, eu tô dando pra sacola de cílios? Ah, não sei se eu compro. Peguei aqui, ó. Esse esmalte aqui que eu gosto bastante. E passo por cima do esmalte que eu uso. E demora descascar, sabe? Então, é maravilhoso. Eu sempre uso. Tem várias coisas aqui. Olha só as escovas. Aqui tá mais barato. Vou pegar uma escova dessa pra Vivi. Gente, aqui na parte de baixo, ó. Tem da Hello Kitty, da My Melody. Tem do Pikachu, ó. Olha aqui, ó. A Vivi pegou uma dessa. Tá toda feliz, ó. São lindas. Ó, e tem da Miny. Ai, que linda. Tem das pequenininhas também, mas com o cabelo da Vivi já não dá. Elas são todas assim, ó, gente, ó. Tem com bolinha. E aqui, ó. Sem bolinha na ponta. Tá vendo? Vamos levar, né? Pra que quiser outra parte, ó. De batons vermelhos. A gente fez 50 batons vermelhos aqui no Japão. E olha os batons. Eu ia levar a minha base, mas esqueci o número da base. Eu não quero testar. Então, eu vou deixar. Eu gosto bastante agora no frio de usar essa base aqui, ó. Só que também tá sem preço, não. Ah, R$ 1.500. É o mesmo preço de loja normal. Isso aqui, ó. Várias máscaras, ó. Pra ter tratamento, né. Olha, tem até pra... É... Pra acne, né. E espinha, Nekibi, sabe, ó. Com vitamina C, cora... É... Colágeno, né. Eu ia falar coragem. Mas é... É... Colágeno, né. Nekibi. Olha aqui, ó. Meu marido achou. É um liping. Pra passar no nariz. E sai o cravo, ó. Hum... Muito legal isso pra testar, né. Me dizem aí se vocês querem vídeo assim, ó. De coisinhas testando, assim, ó. Eu posso tá fazendo, assim, os vídeos assim, ó. Testando. Que eu também tenho curiosidade. E olha o precinho dele. É 880. Né. Hoje eu não vou levar, tá, gente. Só tô mostrando, só. Outro produto aqui, ó. De... Hamugi, sabe, gente. É... Pra passar na pele. É um produto bem famoso aqui no Japão. E olha o tamanho desse daqui, ó. Mil litros. Um litro, né. E aí, vamos ver o preço dele. Tá 500 ienes. Hum... Tem do grande e tem do pequeno. O do pequeno dele é 500 ml, né. E esse é de um litro. Hum... Não tenho aonde pôr. Eu vou levar um pequenininho desse daqui, ó. Pequenininho é 398. Desse daqui. Ó a Nivea, gente. Olha aqui, ó. De baseada. Creme Nivea. Hum... Esse daqui é pra pele normal. E ele tá, ó. 298. Dove. Esse daqui também é uma marca bem famosa. Usa bastante aqui no Japão. E ele é muito bom. Esse daqui. Esse daqui é sabonete. Tá? Aí tem muita coisa que a gente fica doida. Doidinha. Esse outro sabonete é famoso, ó. Tá vendo, ó. Da Senka, daqui do Japão. E ele é muito bom e rende muito. É só um pinguim que você coloca e já faz bastante espuma, sabe. 298 também. Demaquilante maravilhoso aqui, ó, gente. Esses demaquilantes da Biore são maravilhosos, ó. E esses daqui são um mini, né. São os pequenininhos dele. Aí é pra olho e pra boca. E ele tá custando ali, ó. 698. Aqui também tem parte de maquiagem, ó. Tá vendo, ó. Umas maquiagens assim. Que é xing-ling, mas são boas. E olha esse aqui, ó. Hum. É um seto de pincel. Uma escovinha. Esse daqui acho que é pra blanche. Essa bolinha aqui. Nossa, barato, hein, gente. 500 e eles. Tô pirando, tô pirando. Ó o outro kit aqui, ó. De pincel. Tá vendo, ó. Vem escovinha, vem pra pó. Ó, tá vendo. Vem pra sombra, pra boca. E delineador. 500 e eles também. E essas outras paletas aqui, ó. São bem pigmentadas, viu, gente. Essa paleta aqui, ó. 500 e eles. Não é de marca, tá. Mas é essa marca aqui, ó. Dolly Angel, né. Gente, olha aqui, ó. Da Renukit, gente. Que coisa mais linda. Olha, gente. Esse sabão aqui, ó. Tem um cheiro bem gostoso. Ele tá na promoção, ó. 148, 800 gramas. Ele é muito bom esse sabão, hein. Bem cheiroso. Por essas borrachas. É borracha. É um pouco cara, mas é tão lindo, gente. É muito lindo. Tá bem lindo, ó. 550 ienes. Olha aqui as bolsinhas da Renukit. Gente, que bonitinho pra pôr moedinha. Bem bonitinha. Olha aqui outras, ó. Da My Melody. Muito lindo. Muitas coisas muito lindas aqui, ó. Nesse corredor. Tudo da Renukit. Olha que coisa linda. Pra brincar, né. Assim. Ai, tem muita coisa, gente. Que muita coisa linda. Olha aqui, ó. Olha aqui que bonito. E tem as Renukit lá em cima. Tô babando aqui, hein. Olha as partes que tá pra ter com a escuva de dente. Ó. Bonitinho, né. Olha aqui, gente. Essa coleção aqui, ó. Que bonitinho. É. Cada caixinha dessa vem uma surpresa. Olha isso daqui, ó. Eu gostei bastante do Hilakuma, né. E aí tem vários, ó. Os do Hilakuma. Tô vendo, ó. Pequenininhos. São miniaturas, né. Pra coleção, né. A My Melody gosta muito de brincar com essas coisas. Olha aquele ali, ó. Se você dá pra ver. Que bonitinho. Gente, aqui também tem caixa fechada, ó. Aqui vem caixa fechada. E vem todos. Então não tem perigo de você comprar uma caixinha dessa daqui pequena. E pegar repetido, né. Então vem caixa completa. Aqui, ó. Fechadinha. Eu acho que eu comprei uma vez pra minha sobrinha. Mas eu não levei caixa pra ela, né. Ó. 4,180. Aí tem esse daqui, ó. Aí é um bichinho famoso. Mas eu não sei, né. O nome. 3,680. Tem esse outro ali, ó. 4,480. Aqui, ó. Do Hilakuma. 3,680. É uma caixa completa, ó. Que dá pra fazer toda a coleção, né. E eu acho bem legal esse daqui, ó. Bem legal mesmo. Olha aqui, ó. Da garrafinha. Eu tô aqui doida. Ainda bem que minha filha não tá aqui. Olha aqui esse outro, ó. Que vem todos, ó. Também da garrafinha. Ai, eu achei uma fofura, ó. Tá vendo? Só um. É 7,780. Não. É um 7,48. Só um desse daqui. Aí a caixa completa quase 4,480. Gente, já fizemos as compras. E eu mostro pra vocês aí o que que der pra me mostrar de novidade. Compramos bastante coisinha. Compramos uma árvore de Natal grande. Já vivi. Compramos docinho, né. Oi, gente. Cheguei em casa. Espero que vocês tenham gostado de que eu mostrei a lá. Essa loja, sim, é uma loja muito grande. E que tem vários, vários, vários tipos de coisa. É, tipo, produto de beleza. Produto pra corpo. Produto pra cabelo. É, produto de limpeza. Ah, é tudo, gente. É tudo. Produto de casa. Ah, decoração. Tem brinquedo. Ah, tem tudo, gente, nessa loja. E aí, você tem que dar uma olhada, claro. Eu mostrei rapidinho, assim, algumas coisas pra vocês. Mas tem que dar uma olhada pra ver se compensa. Tem coisa que compensa, tem coisa que não compensa. Eu olhei lá e tem bastante coisas, assim, que eu achei barato. Aí, eu comprei algumas coisas, né? Que eu acho que nos outros vlogs, não sei se vocês estão lembrados, né? Que meu canal foi hackeado, né, gente? Então, tipo, não dá nem pra falar assim. Vou deixar linkado aqui, ó. Vocês vão lá assistir, porque, né? Infelizmente, a pessoa engoliu meu canal. É, engoliu o canal. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Eu fui na Nitori também, mas eu acabei não mostrando nada. Eu comprei essa escova aqui, ó, de cabelo pra Vivi. Eu não sei se vai dar certo com o cabelo dela, né? Porque, como vocês sabem, um cabelo da Vivi é engolado. Essa escova aqui só tinha da Ariel e da Rapunzel. Lá no AOC, na farmácia, tava R$ 1.600, mais o imposto, né? E essa daqui foi R$ 980. E é da mesma linha e a mesma marca. Aí, ela é assim, ó. Olha que linda! É muito linda, né? Ó, mas eu acho que vai dar certo. Porque eu tenho uma do Dyson, que eu uso de baixo chuveiro. E faz tempo que ela usa, né? Porque o cabelo dela tá bem comprido. E eu falei pra ela que eu precisava ir lá no Dyson comprar uma, né? E aí, compramos essa. Ai, muito linda, gente. Até eu com vontade de ter cabelo pra usar essas coisas aqui. Aí, gente, comprei aí, ó. Essa escovinha também, ó. Da Hello Kitty. Foi, acho que, R$ 300 ienes. Ou foi R$ 380. Não lembro direito. Porque é tanta coisa, tanta bagunça, né? Ela vem com a capinha pra enfiar a escovinha, tá vendo? Aí, ela fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Igual tá aqui. É isso. Aí, compramos lá. O que mais? Comprei chocolate, porque tava R$ 66 ienes. Então, compensou. Comprei esse daqui, que também tava barato. Acho que, não sei se é R$ 60 ienes. E esse chocolate aqui é de... Budô. De uva, tá? Comprei desses chocolates aqui, ó. Mas é pacote. Então, eu soltei tudo aqui, ó. Joguei tudo dentro desse pote. E uns outros chocolates, assim, que... Que tem um pouquinho de álcool, né? Mas não é álcool. É tipo uma geleia, assim. Não fica nada bêbado, sabe? Mas tem um gostinho, assim, leve, assim, de álcool. E... Esse daqui, ó, também. Comprei esse chocolate. É pacote, tá, gente? Mas eu soltei aqui, que eu vou colocar no potinho ali. Aí, eu comprei coisas que veio... Que é brasileiro, produto brasileiro. Então, quando a gente enviou um produto brasileiro, a gente, ó, quer levar tudo. Só que não, né? Compramos essa mortadela da Santa Amaro. Eu não sei se no Brasil tem essa marca, mas eu acho que não tem. E ela foi 318 ienes. Então, tava barato. Tava 20% de desconto. E compramos o quê? Vou fazer cachorro quente, gente. Eu tô tão feliz. Porque eu achei a salsicha barata e... E eu vou fazer cachorro quente. Eu vou fazer um vídeo, tá? Fazendo essa cachorro quente. É... No próximo final de semana. Aí, essa salsicha aqui, ó, dessa marca... É... Farmer Fox. Não sei se tem lá no Brasil... Aí no Brasil, sabe? É pra cachorro quente. Eu adoro. Eu tô com vontade. Eu tô com vontade de comer coxinha. Eu tô com vontade de comer cachorro quente. É só coisa que engorda, né? Por isso que a pessoa está assim, né? Vai fazer o quê, né? Pode, pode. Aí, gente... É... Aproveitando. Pode abrir, meu amor. Aí, eu fui na Nitori. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês... É o que a gente comprou na Nitori, né? Eu comprei... Eu tenho várias, mas... Desculpa aí, minha roupa. Que vocês sabem que eu estendo roupa dentro de casa. Eu comprei várias... É... Toda vez que eu vou lá, eu quero comprar... Várias fronhas de travesseiro. Mas acabo não comprando o jogo completo, né? Mas aí, o jogo completo sai um pouco mais caro. E muitas vezes eu não uso, tipo, o lençol, né? Porque aí, no caso, seria o lençol. Porque se essa fronha viesse com uma coxa... Aí, eu usaria. Porque eu gosto de dormir em cima de coxa geladinha, sabe? E aí, eu comprei essa fronha aqui, ó. De travesseiro. Ele é esse modelo aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Tá um pouco de reflexo, mas dá pra ver, né? Aí, ela é 43 por 63. E ela... Eu não lembro quanto... Quanto custou o almoço daqui? Não lembro. Não lembro, ela também. Mas acho que foi 700 ienes. Comprei duas. Uma pra mim e uma pra ele. Mas eu gosto de comprar sempre quatro. Duas iguais. É... São quatro iguais, né? Mas... Comprei duas. Aí, comprei pra Vivi. Pra Vivi é dessa daqui, ó. Desse bichinho aqui. Como que é o nome desse bicho aqui, Vi? Hiena. Hiena. Hiena, meu marido falou. 43 por 63. Foi bem baratinho essa daqui da Vivi. E compramos essa do bicho periguista aqui, ó. Tá? Aí, pra combinar. O lençol vai ficar cor diferente. Porque eu gosto de colocar cor diferente. É um lençol branco. Ou um lençol rosa. Aí, coloca isso daqui. Pra ficar bem bonitinho, né? Vou até abrir esse daqui da Vivi. Porque eu achei uma gracinha. Só que ele não é... 100% algodão. Olha o zíper dele. Ele é bem bom. Eu gosto muito das... Fronha coisa de cama lá da Nitori. Porque... São boas, sabe? São um pano bem bom. Esse daqui é um pano bem fininho. Não é de algodão, tá, gente? Ele é assim, ó. Dá pra ver? Ó, que bonito. E aí, é o outro lado. O outro lado também é bonitinho, né? Bem de menininha. E... E é isso, gente. Vou abrir um meu aqui pra vocês verem também. Porque... Ai, eu gostei tanto. Eu passei a mão lá, assim. E aí, eu falei... Ai, que gostoso. Parece cetim, sabe? Cetim. Olha aqui, ó. Como que é, ó. Não lembra cetim? O que vocês acham? Se lembram ou não. Me dizem aí. Aqui, essa parte assim, ó. Que bonita, ó. E aí, esse lado aqui, ó. Né? Algodão. Quando eu for arrumar a cama, direitinho, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar na cama, se fica bonito. Eu achei legal porque tem essa bordinha aqui, ó. E acho que fica bem chique, né? Então, é. Pobre, querendo ser chique. Né? Mas é. É assim. A gente só tem espírito de rico, mas a gente é pobre, né? É isso, gente. Gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal pra me ajudar. Compartilha com a amiga de vocês porque vai me ajudar bastante. Vocês sabem que meu canal foi hackeado. E aí, eu peço muito, muito, muita ajuda de vocês pra que meu canal cresça, cresça, cresça. Né? E... Cresça aí. E... E eu... E eu não preciso trabalhar mais em fábrica. Eu trabalho só com... Com o canal mesmo. Aí, eu vou ter... Vou colocar vídeo todo dia pra vocês. Se eu conseguir, né? Trabalhar como youtuber. Né mesmo? Eu vou fazer vídeo do que eu gosto. Né? E... Vou ganhar também, né? E aí, eu vou ficar muito feliz. Aí, gente... Gente, quero agradecer a Patrícia, mãe de quatro. que é... Ela fez uma postagem lá no Instagram pra me ajudar. E todas as inscritas dela que estão aqui no meu canal. Muito obrigada. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Né? O outro meu canal foi deletado. Mas com a ajuda de vocês e a ajuda das outras amigas, né? Me... É... Indicando vocês pra vir no meu canal. Eu fico muito agradecida. Que Deus abençoe mesmo. Não sei como nem pagar, sabe? Mas eu... Eu quero agradecer. Muito obrigado, Pat. Que Deus abençoe. Que seu coração é enorme, ó. Tá? Amo você e a sua família. É isso, gente. Segue aí pro vídeo. Tinhas, deixa aí que eu vou sempre estar anotando. Eu vou fazer um vídeo de perguntas, tá bom? Deixa sugestões de vídeo pra mim poder gravar aí pra vocês, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, deixa aí escrito pra mim. Me segue no Instagram. Erika, um deline sugimoto. E... Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.